Como o esperado Valentina Chevchenko, a rainha da categoria feminina até 57kg, a dona do pedaço no peso mosca obliterou a desafiante da vez, a americana Jessica Ai. E fez isso de forma metódica, inteligente e finalmente devastadora. O primeiro golpe que a Valentina Chevchenko lançou na luta foi um chute de canhota na linha de cintura. E a Jessica Ai, que é uma boxer, não teve nenhuma resposta pra eles. E esse foi o caminho de começar a deixar ela preocupada com o seu chute. No momento que a americana subiu um pouco mais a guarda, foi quando Valentina encurtou a distância e a arremessou no chão. Valentina também é faixa preta de judô. Não fez muito ali no começo, tentou um ground and pound tímido, mas depois chegou a envergar o braço da Jessica Ai numa americana. O gongo suou ali no finalzinho, quando ela tava tentando trabalhar ali, saindo até pra um triângulo invertido. No segundo round, Jessica voltou com uma adaptação. Ela sentiu a pressão da Valentina no primeiro round e o seu ponto fraco exatamente à luta agarrada. Sentiu que provavelmente ia ser finalizada ou perder a luta no chão. E voltou bem arqueada, diminuindo o seu centro de gravidade pra já estar em posição caso a queda chegasse de novo. Só que ficando mais baixa, ela entrega de bandeja o chute alto à Valentina. Era exatamente isso que a campeã queria. A lá Mirko Krokopi com a canhota acertou o tampo do coco e a americana caiu morta. A Valentina não é apenas uma lutadora completa. Boa de mãos, chuta com as duas pernas, queda muito bem, é boa no ground and pound, tem finalizações. Ela também é extremamente inteligente. Tem o famoso QI de luta. Falando em Mirko Filipovic, quem não lembra da velha frase, perna direita hospital, perna esquerda cemitério. Por um momento ali, com a Jessica Ai rígida no chão, até tremendo, foi uma cena bem feia que deixou todo mundo preocupado. Aliás, essa é a tônica do momento. A Valentina tá sobrando tanto com 57 quilos que a gente tá começando a se sentir mal pelas adversárias dela. O próprio Dana White disse depois da luta que acha que não sei se vai aparecer alguma menina corajosa levantando a mão e pedindo esse tarot shot. Nessa divisão, só há uma luta que pode produzir uma desafiante viável. Eu falo do duelo Liz Karmusch vs Roxane Madaferi. Sinceramente, não acho que nenhuma das duas tem alguma chance relevante contra a Valentina. Mas vale lembrar que a Liz Karmusch foi a primeira menina que venceu a Valentina no MMA, lá em 2010. A Liz, que ganhou destaque por fazer a primeira luta feminina da história do UFC contra a Ronda Rousey, vem de duas vitórias consecutivas. Se ela vence, a Madaferi chega à terceira e aí vão casar essa revanche naturalmente. Caso a estranhíssima Roxane Madaferi vence, ela cria duas narrativas. A primeira, claro, que venceu a Liz Karmusch, que venceu a Valentina Tchavchenko lá atrás, quando a Valentina ainda tava engateando no MMA, mas venceu. E a segunda narrativa é que a Roxane Madaferi acaba de vir de vitória sobre a Antônia Tchavchenko, a irmã mais velha da Valentina, que chegou no UFC recentemente. Porque fora isso, meus amigos, até se a gente imaginar migrações das outras categorias, não há muitas opções. A Valentina ainda é relativamente nova, com 31 anos. Da categoria de baixo, a gente já viu a Joana Ionchic tentando a sorte, sendo completamente dominada. A Jéssica Batistaca, atual campeã, tá cercada ali por tubarões, muitas opções pra enfrentá-la, né? Tem a revanche com a Rosina Marrunas, tem a Tatiana Soares, que acabou de vencer a esposa da Amanda Nunes, tem também a gatinha do Karatê, a Michelle Waterson. E na categoria de cima, vale lembrar que ela já venceu a número 2, que é a Holly Holm. A campeã, a Amanda Nunes vai pegar a Holly Holm, provavelmente depois vai fazer a revanche com a Cris Borga, então também já tá com a sua agenda cheia. E também não acho que a Amanda consegue bater 57 quilos. Se elas fossem se enfrentar pela terceira vez, se a Amanda limpar todo mundo de um lado, a Valentina todo mundo do outro, provavelmente será mais uma luta até 61 quilos. Ou seja, o cinturão peso mosca da Valentina estará conservado. E o próprio histórico dela com a Amanda denota quão boa é a Valentina. A Amanda é bem mais forte, bem maior. A Leo é dona dos cinturões das duas categorias de cima. E a primeira luta entre elas, a Amanda terminou tomando sufoco, perdeu o terceiro round. E na segunda luta foi de decisão dividida. E teve gente que marcou a luta para a Valentina. Será que meninas como a Katzingano, Kathleen Vieira ou até a Germaine Derrandomi conseguem bater 57 quilos? Acho difícil e provavelmente eu vou manter o que eu disse no Twitter assim que terminou a luta da Valentina ontem, no sábado. Essa menina será campeã por muito, muito tempo. Outra questão é, se não aparecer nenhuma concorrente viável, alguém que leve a Valentina ao limite, será que para o UFC justifica manter, do ponto de vista comercial, uma categoria em torno dela? Sendo que ela não ativa nenhum mercado muito relevante, ela nasceu no Quirguistão e foi radicada no Peru? Na minha opinião, sim. É uma mulher que fala três línguas, extremamente dominante, nocauteadora, finalizadora, fala três línguas, carismática, tem a sua dança, é atiradora, é um pacote interessante. Mas como sempre, pessoal, essa é apenas a minha opinião, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre essa atuação mágica da Bullet? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Muito obrigado pela audiência de vocês. A resenha do UFC 238, Henry Serrudo versus Marlon Moraes, chegou ao top 10 do Em Alta no Brasil. Os vídeos mais assistidos do Brasil nesse domingo. Muito obrigado novamente. Tem também a resenha de Tony Ferguson versus Donald Serrone. Elas vão aparecer aqui, então não percam. Um grande abraço a todos e até a próxima.